Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ju Ramos e hoje eu vou mostrar as comprinhas da Shopee. Uma das comprinhas eu já instalei, deixa eu focar aqui, foram essas borboletas, é um pendente, são dois pendentes na verdade, né? Você pode instalar junto, separado, que eu comprei na Shopee. Eu ainda não tirei o plástico, né? Ele é bem bonito, bem delicado, mas eu ainda não tirei, porque eu vou pintar o quarto e eu precisava que instalar o pendente antes, por conta da posição e como ia estragar a parede, furar a parede também, eu falei assim, melhor fazer isso antes de pintar, que aí eu arrumo com a massa corrida e a gente coloca um paninho, depois arruma e tudo. Então eu comprei esse pendente, eu paguei nele um pendente, isso aí iria em torno de 140 reais, tá? E aí eu comprando os dois, eu comprei em uma loja nacional, na Shopee, então eu paguei em torno de 190 reais nos dois. Chegou extremamente rápido, com três dias já tava na minha casa. Internacional, comprando internacional, eu pagaria um pouquinho mais barato, tá? Me ia dar uma diferença de 35 reais, só que demoraria o prazo, né? Poderia chegar rápido, demorar 10 ou demorar 15 dias. E aí eu queria um pouquinho mais rápido e chegou, tá? Foi bem tranquilo, o vendedor, também não tinha interação com o vendedor. Comprei, chegou rápido e postou no outro dia, deu tudo certo. Minha outra compra foi lençol. Esse kit, ele vem três peças de lençóis, três peças de lençóis não, vem um lençol de elástico, lençol de cima e a franha, então são três peças. Eu comprei esse floralzinho e esse aqui, que ele é listrado. O listrado estava na promoção, eu paguei 49,99, 50 reais nesse daqui. Os dois é a mesma marca. Apesar que esse aqui ainda tem um negocinho e esse não, mas é a mesma marca. E esse daqui eu paguei 65,63, tá? Eu acho que deu 115 total, os dois juntos. Então, o preço não estava dos melhores, esse aqui estava, perfeito. Mas esse daqui eu ainda achei caro, mas se eu fosse comprar numa loja de bebê aqui perto da minha casa, eu pagaria 70, 80 reais em um joguinho de lençol desse. Então, valeu a pena. O que mais eu comprei na Shopee foi uma mofada pra grávida. Deixa eu mostrar. Comprei essa mofadinha aqui, ó, pra apoiar a barriga. Ela é gostosa, ela regula aqui, né, você consegue regular, mas esse negócio solta rápido. Então, assim, eu tô levantando milhões de vezes pra usar o banheiro. Então, eu tenho que, tipo, deitar e não sair arrastando a mofada. Mas ela é muito, muito confortável, muito gostosa. Gente, eu tô usando isso aqui até pra colocar na cabeça. Ela tem aqui zíper, então, ó, dos dois lados. Provavelmente, acho que é pra limpar, lavar, deixa eu confirmar. Mas eu vi que só tem, é, ela é com enchimento, então se precisar tirar o enchimento pra lavar ela, tranquilo. Então, eu amei. Ela é muito gostosa. Eu queria comprar o travesseirão, mas aí eu acabei vendo essa mofada e quis experimentar a mofada. Na Shopee, fiz mais uma compra. Chegou exatamente quase agora, por isso que eu tô gravando esse vídeo. Que aí depois eu vou comprar mais coisas. E aí eu faço um vídeo, é, das coisas que vão chegar. Eu comprei duas toalhas de menina. Tem um vídeo já, é, que eu já postei. Que eu comprei duas toalhas neutras. Veio uma com detalhezinho, em vez de rosa aqui. Verdezinho e um outro detalhe bege. É, só que aí agora eu comprei duas rosas, né. Olha aqui, que coisa mais linda. Essa daqui é de um, é panda. É panda, parece uma porquinha e uma coelhinha, né. De bichinho, toalha soft. Ela é 80 por 80. E esse daqui é tipo o Jardim Encantado. Então tem borboletas, joaninhas. Tem aí uns três tipos de borboleta, florzinha. Eu vou abrir uma. Eu acho que eu vou abrir essa daqui, que essa daqui tá mais delicadinha. Pra vocês verem o tamanho. Amiguinhas, né. O nome, esse modelo é Amiguinhas. Também é Shopee. E eu paguei na toalha um preço muito bom. Cada toalha saiu, acho que saiu menos de 30 reais. Deixa eu ver se eu consigo confirmar aqui. É, olha isso aqui. Nossa, é um tecido maravilhoso gostoso. Deixa eu só... Ver se eu consigo abrir aqui, que eu recebi a notificação que ela tava chegando. Que eu nem confirmei a entrega ainda. Deixa eu ver que tá abrindo. Esse celular meu aqui tá tão lindo, tão lentinho. Tá abrindo, gente. Enquanto abre o aplicativo, eu vou mostrando a toalha. Então, ela é de capuz. Ó. Ela é de capuzinho. É tipo um tecido fralda, só que duplo. Ela é... Ó, o tamanho dela. Deixa eu ver. Deixa eu ver mais pra trás ainda. Tá vendo? Bem grandinha. Vai dar pra usar pra bastante tempo, gente, essa toalha. Olha, bastante tempo mesmo. Muito tempo! E... E aí eu comprei. Então, no total, acho que eu já tenho quatro toalhas desse tamanho. Que é duas neutras e duas rosinhas. E... Por enquanto, agora, eu não vou comprar mais toalha. De toalha, eu acho que está ótimo. Está perfeito. É... Essa quantidade de toalha. Não pretendo comprar outra. É... Mais toalha. Até porque eu comprei também fralda pra auxiliar no banho. Ou... Na verdade, eu vou usar fralda pra enrolar o bebê nos primeiros dias pra... Na hora de dar banho, né? Deixa... Ai... Carregou aqui. Ó. A toalha, ela saiu as duas toalhas por 60 reais. Tá? Então, ó. Cada toalha saiu... Isso mesmo. 60 reais. Ah, eu tive desconto, tá? Eu tive desconto de cupom. Mas a toalha... Era um kit. É isso mesmo. Um kit da toalha por 59,98. E o desconto que eu tive foi do frete. Não sei se vai dar pra mostrar. Ah, vai estar ao contrário na câmera. Mas... Ó. Então, o preço foi excelente. Eu sei que... Que essa toalha... Aqui na loja... Eu vi vendendo a 80 reais já. Desse mesma marca. Desse mesmo modelinho. Deixa eu até mostrar aqui a marca novamente. Tá? Tinha lugares. Estava mais barato a 60 reais. Mas eu paguei 60 reais em duas. E a qualidade é excelente. É... Se vocês quiserem o link, comenta aí que eu coloco o link. E eu vou mostrar duas coisas que eu comprei. Duas não. Três, na verdade. Que não foi na Shopee. Mas eu já vou gravar junto. Foram duas meias assim. Olha que coisinha fofa. Gente, eu não sei. Mas eu acho tão bonitinho isso aqui. Não sei se depois num pé eu vou gostar. Mas eu amei. Comprei duas meias. Paguei 5,99 cada uma. Em uma lojinha japonesa perto de casa. Fui comprar uma luva pro meu filho. E aí encontrei essas meias. Comprei uma primeira chupeta. Ela é de 0 a 6 meses. Da Mã. Eu quero comprar uma. Uma velhinha. Deixa eu ver. Ai, que o negócio ficou bem lá. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Ó. É um passarinho e uma joaninha. Eu quero comprar mais uma chupeta. Que é aquela de 0 a 2 meses, tá? Eu usei com meu filho bastante. É de 0 a 2 meses. E eu queria duas chupetas. Eu vou testar por enquanto a Mã mesmo. Eu gostei muito da Vente na minha época. E da Mã. A Mã foi a primeira chupeta. E depois ele usou a Vente até não usar mais chupeta. E eu comprei. Já é o meu segundo vidrinho desse anti-estria. Eu nem abri esse que o meu ainda tá cheio. Eu uso no corpo o óleo. O óleo eu deixo aqui perto da minha cama. E o creme. O óleo eu uso mais quando eu preciso. Às vezes dá uma vontade. Mesmo que eu passo o creme uma vez no dia só. Eu uso esse creme depois do banho. Então, depois do banho. Porque eu já tô com a pele até um pouco mais... Não tá ressecada ainda, né? Mas depois do banho eu passo esse creme Luciara. Eu usei ele na gravidez. Na minha primeira gravidez inteira. E eu não tive estria. Só que depois da gravidez. Uns 4, 5 anos depois da primeira gravidez. Eu engordei. E aí eu tive algumas estrias brancas já. Elas já saíram brancas. Nem deu tempo de cuidar nem nada. E aí, agora com essa gestação. Eu tô usando o Luciara pra não sair mais estria. Prevenir mais estrias. Mas, se eu não me engano. Ajuda a prevenir. Indrata. Ela não trata estria. Ela previne. Ele é muito grosso esse creme. Mas estou usando ele. E à noite, às vezes eu passo um pouquinho de óleo ainda. Se eu tomei, sei lá, banho de tarde. Quando for deitar, às vezes eu passo um pouquinho de óleo. Ou, às vezes, eu sinto aquela dá vontade de coçar. Eu pego um pouquinho de óleo e faço assim. Na barriga. Onde está me incomodando. Por enquanto, as minhas comprinhas são essas. A parte do vídeo que eu gravei das borboletas instalando. Vou instalar ainda a fita LED. Vai dar um trabalhinho essa fita LED. Porque eu quero instalar ela na tomada. Então, aqui eu coloquei uma tomada tripla. A minha borboleta era três fases. Deixa eu mostrar aqui. Ela é... Essa é a fase branca. Essa é a fase neutra. No vídeo não vai aparecer muita diferença. E essa é a amarela. Então, elas são... Eu comprei esse modelo de três fases. Tem modelos que eles não há em três cores. É uma cor só. Branca ou amarela. Mas eu escolhi as três. Recomendo, gente. Escolhe a cor só que você gosta. Porque, de qualquer forma, você tem que ficar apertando três vezes lá. Eu... Da branca eu não gosto muito. Então, a minha cor que eu gosto mesmo é a dessa amarelinha. Mas... É... A diferença é sair cinco reais. Eu fiz assim. Vai que eu me arrependa, né? Então, eu comprei. Eu agradeço. Um beijo. Obrigada por me acompanhar. Se quiserem um link, é... Comenta aí que eu mando o link. Tá? Rapidinho. Eu vou lá e mando o link pra vocês. E... Espero que goste. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês.